Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês, parabéns, é sempre muito bonito o festival, a maneira como vocês organizam. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve descrição, né, para a audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com óculos, eu tenho cabelos grisalhos e estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim tem uma estante cheia de livros e algumas plantinhas. Bom, é muito difícil escolher um tema para tratar aqui nesse breve período, porque são muitos aspectos que se relacionam com dados na gestão pública. Eu já tentei resumir toda essa minha trajetória e tudo que eu acredito numa publicação que se chama Publicadores de Dados, que fala de toda trilha para abertura de dados, desde a gestão estratégica até a abertura. E também tem o livro que já está sendo tratado aqui, A Era dos Dados, lançado ainda mais recentemente em uma parceria também com a SGB. Então, eu decidi falar de uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente aqui nessa fala, que é contar histórias. Eu queria contar quatro breves histórias que ilustram de forma, aspectos diferentes dos dados no setor público e histórias da minha trajetória no setor público, né, uma trajetória aí tentando fazer transformação digital, tentando fazer mais, é um governo mais aberto e transparente. E essas histórias, né, elas são de aspectos diferentes, mas elas têm um ponto em comum, que são todas histórias sobre pessoas. E hoje é dia do servidor público, hoje 28 de outubro, então também é uma forma de homenagear essas pessoas que estão, de fato, fazendo a transformação no setor público, junto com parceiros, colaboradores, com as pessoas de fora. Sem as pessoas, não há transformação, sem as pessoas, nada acontece. Então, uma primeira história, lá de 2013, quando a gente começou com a Controladoria Geral do Município na Prefeitura de São Paulo, com a missão de implementar a Lei de Acesso à Informação e abrir dados, a gente fez um projeto chamado Café Hacker. Hacker, né? Aí já começa pelo nome, imaginem como isso já não causou um frisson ali, como assim, hacker, né? Imagina para registrar o domínio do projeto no .gov.br, como não foi recebido isso. Mas a gente, para transformar, a gente precisa causar um pouquinho, né? E aí, esse projeto, ele tinha a intenção de trazer as pessoas, ele aconteceu pelo menos de 2013 até 2016 e ele tinha a intenção de juntar pessoas em torno da abertura de dados, né? A gente sabe que é muito difícil para o setor público, né? E para os gestores públicos entenderem qual é a demanda e que eles precisam das pessoas, né? Para de dentro e de fora, não só as pessoas de fora, mas de outros setores, orientando essa abertura de dados. E o Café Hacker, ele era um bate-papo informal, é abrir a porta do governo, das diversas secretarias, dos diversos temas, para bater papo mesmo, mas de um jeito estruturado, né? de coletar, registrar informação, registrar dúvida, proposta de melhoria e demandas por mais dados e abertura de dados. Em vir e mexe aparecia programadores, né? Sempre pessoas programadoras, pessoas cientistas de dados e pessoas que estavam em espaços tradicionais de participação, como conselhos de política pública, gestoras públicos e os próprios, as autoridades, muitas vezes, né? Então a gente fazia essa mistura aí de perfis. E aí sempre tinha pessoas programadoras que levantavam a necessidade de ter APIs. API é algo que eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas oficinas, que mesmo as pessoas que não conhecem, elas usam, né? Todas as interfaces, as ferramentas que usam dados, geralmente elas precisam se alimentar de alguma base de dados e a API é o que permite essa comunicação. informação. E quem vai fazer um novo site, uma ferramenta, pode não ser totalmente letrado nos aspectos de tecnologia, mas precisa demandar uma API. E esse programador, né? Numa desses café hackers, ele tava falando que seria muito importante ter uma API. E API pra cá, API pra lá. E aí uma conselheira, na época do conselho do idoso, ela levantou e interrompeu o programador e falou assim, olha, eu tô entendendo o que você tá falando. Fala a minha língua, não entendi. E o programador foi lá e explicou pra ela de um jeito muito simples o que era uma API. Usando uma metáfora, eu acho que foi um balcão de pizza, né? Que você pede uma pizza de um determinado sabor e recebe essa pizza. API é esse balcão onde você pede um balcão de dados. E ela entendeu na hora, ela entendeu a importância e ela passou também a demandar APIs, né? Essa integrante aí do conselho do idoso da cidade. Depois ela foi em outros cafés hackers também. Ela era uma figura sempre muito presente numa... num desses encontros que era pra preparar pra conferência de política para as mulheres. Ela tava lá tentando descobrir, com a ajuda das outras pessoas, com servidores também, como é que pesquisava dados no DataSus que ela queria levar pra conferência sobre a... sobre políticas pra idosos, né? E mulheres idosas. Então, essa é a primeira história, né? A segunda história é sobre uma coordenadora de gestão de pessoas. E eu não tô falando os nomes aqui pra... não só porque eu não pedi autorização, mas também é porque são pessoas que elas representam muitas outras pessoas. são personagens, né? São personagens, né? Que são... que se... que a gente vai encontrar em muitas outras secretarias de muitos outros lugares. Essa... essa coordenadora de gestão das pessoas... de pessoas... ela tinha diante dela um... um banco de dados de 150... mais de 100 mil servidores, né? Professoras e professores da rede pública. É... e ela odiava a lei de acesso à informação. Aí você pensa, mas que pessoa terrível. Ela odeia a lei de acesso à informação? É... mas ela não tem um espírito público, né? Só que ela era a pessoa mais demandada da secretaria de pedidos de informação. e não tinha uma... um processo pra ajudar a responder esses pedidos. E eles tinham muitos pedidos repetitivos, né? Muitas pessoas que queriam fazer concurso público, perguntando sobre vagas existentes em cada escola. Aí você imagina, são 3.500 escolas. É... imagina quantas... quantas... é... quantos dados ali que ela não... ela não precisava compilar para responder cada uma dessas pessoas, né? E não tinha um sistema também para ajudar com isso. É... e aí... conversando com ela, né? Ela não podia nem me ver, né? Porque eu era responsável por fazer a gestão dos pedidos de informação. Ai, já sei, tá atrasado, pelo amor de Deus. Eu... essa foi uma das piores coisas que fizeram. E é... é... claro que ela era a favor de transparência, né? Mas aquilo efetivamente estava atrapalhando... é... o dia a dia de trabalho. E aí a gente veio com uma ideia muito simples, que era... por que que a gente não faz uma planilha mensal, de atualização mensal, com todas as vagas de todas as escolas, né? E aí, quando chegar um pedido de informação, a gente direciona a pessoa para baixar essa planilha, que não é uma planilha pesada, é uma planilha simples. E, aos poucos, né? As pessoas foram entendendo que aquele era um dado mensal publicado e... praticamente parou os pedidos de informação sobre isso. E ela ficou super feliz e aí, logo depois, ela começou a trazer sugestões do que mais poderia ser aberto para facilitar esse fluxo, né? Para as pessoas poderem achar num só lugar. Então, esse... essa é uma história de que eu gosto muito porque ela mostra que... esse processo de convencimento, ele tem muito a ver com o que faz realmente sentido para as pessoas, né? Não só para as pessoas de fora, mas também para as pessoas que estão ali desenvolvendo uma política pública e precisam fazer muitos trabalhos ao mesmo tempo. A terceira história é da que a gente chamava na época, né? Entre nós, de um homem ETL. O que é ETL? E também é outro processo, né? Que a gente costuma falar em gestão de dados, que é a sigla em inglês para extrair, tratar e carregar dados. É o processo de automatizar todas essas rotinas, né? Que você precisa para trabalhar com dados. Você tem que extrair de algum lugar, você tem que tratar, fazer limpeza, cruzar e você vai carregar em algum outro lugar. E por que o homem ETL? Porque ele estava lá desde que as fichas eram feitas em papel, fazendo esse processo manualmente, né? E ele precisava informar nada menos do que todas as estatísticas para os gestores das diferentes áreas se planejarem e executarem uma política importantíssima com a política de educação. E uma dessas demandas era vagas em creche. 150 mil pessoas já chegaram a ficar na fila da vaga de creche em São Paulo. E imagina você ter que esperar um relatório de dois ou de três em três meses para poder planejar onde você precisa abrir vagas, como que está o andamento dessa fila. Mas era uma pessoa que fazia. E um sistema antigo, como é o caso da maioria dos sistemas hoje que estão na gestão pública. E esse sistema, ele tinha várias tabelas separadas. Então ele precisava manualmente cruzar mais de 100 tabelas para fazer esses relatórios de forma diligente por mais de duas décadas. e também o guardião daqueles dados todos, uma vez por mês, como também não tinha essa rotina ETL, né? De backup, de guardar os dados. Uma vez por mês ele tinha que acordar às cinco da manhã, porque era antes o sistema começava, as pessoas começavam a alimentar o sistema. Então ele tinha que fazer isso antes. Ele acordava às cinco da manhã, fazer a fotografia do banco de dados para poder fazer esse relatório mensalmente ou mais. Então o homem ETL aí mostra que tem pessoas que realmente são guardiãs dos dados no setor público. Quando houve um projeto ali de tentar automatizar, ele ficou muito preocupado, né? Porque isso tem vários temas ali envolvidos, privacidade, proteção de dados. e aos poucos ele foi se envolvendo e ajudando a fazer. E ele foi, digamos que, libertado ali para poder fazer algo que uma pessoa com essa experiência tem condições de fazer, que é analisar os dados, que é efetivamente entender o que fazer com esses dados, né? Mostrar para os outros gestores tendências e análises que ele não tinha tempo de fazer, porque ele tinha que fazer todos esses procedimentos manuais. E a quarta e última historinha é sobre um desafio que a gente fez para envolver as pessoas na melhoria dos dados de educação. E o desafio era sobre alimentação escolar, né? A transparência da alimentação escolar. É muito comum a gente, quando faz processos de maratona hacker, né? A gente ter pessoas de fora pensando nos desafios de dentro, tentando resolver problemas, mas sem necessariamente entender quais são esses problemas. E a gente olhando de fora, né? Hoje eu estou de fora, hoje eu sou de uma organização da sociedade civil que contribui com os processos de abertura. Mas a gente olhando de fora, sem ter essa experiência, acha que é tudo fácil de resolver. Por que eles ainda não mudaram esse sistema? Por que eles não estão usando uma coisa mais moderna? Ninguém pensa nisso? É todo mundo incompetente? E aí a gente fez uma imersão das pessoas, dos programadores, com as servidoras dessa área de alimentação escolar, né? Que mostraram as pilhas de papel com que elas tinham que lidar. E também as crianças que iriam usar essa solução. Algumas crianças ajudaram nesse processo de desenvolvimento, de olhar assim, porque afinal o que viesse ali de solução era para elas, né? E é sempre muito bonito ouvir no final dessas histórias, no final desses processos, essa afirmação de que eu não sabia que era assim, eu não sabia que era tão difícil. E do lado de quem está de fora e do lado de quem está de dentro é, eu nunca tinha pensado nessa solução. Isso de fato, a gente já pensou em muitas outras coisas, mas eu não conhecia essa solução, né? Ou isso vai me ajudar, isso eu posso ajudar a fazer, né? Então essa sinergia, essa conexão é muito interessante. Então essas pessoas e muitas outras me ensinaram aí nesse caminho o que é a transformação com dados, né? Os dados, eles são produzidos por pessoas lá na ponta. Alguém decide o que coletar e como coletar e depois eles são analisados por pessoas e essas pessoas decidem o que abrir, como abrir e o que fazer com esses dados abertos. Então é fundamental conectar todos esses saberes, essas memórias, a curiosidade das pessoas de fora e o espírito público também das pessoas que estão dentro da gestão pública e as pessoas que se envolvem com a gestão pública para colaborar. Na minha opinião, essa que é a verdadeira mobilização da inteligência coletiva. É isso que é mobilizar a inteligência coletiva, né? Conectar os saberes das pessoas. As pessoas não são barreiras. A gente sempre ouve falar de resistências organizacionais. As pessoas ajudam a levantar barreiras, né? Se as pessoas têm resistência porque elas já estão identificando problemas que elas já viram acontecer antes e elas veem riscos que a gente precisa com humildade aí ouvir e entender. Então o verdadeiro e duradouro impacto para mim é esse, né? Transformação com as pessoas e para as pessoas. Eu espero que tenha inspirado vocês também a pensar em outras histórias. Coloco à disposição também a OpenOla de Brasil. A gente tem as publicações para trabalhar com dados, cursos abertos e a gente está sempre à disposição aí para o bom diálogo. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Show! Muito obrigada, querida. Que fala é importante, né? A gente precisa mesmo educar as pessoas para entender a importância de se trazer isso para o setor público para que a gente consiga apoio de mais organizações tanto do setor privado, setor público, terceiro setor e da sociedade civil como um todo, né? Muito obrigada pela fala e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, Fê. Tchau, um abraço.